Ah, apacaxi! E essa daqui? Uma joia. Uma joia, mas está espertinha. É um anel de colocar no dedo. A joia de colocar no dedo é anel. Com que letra começa anel? Anel é colocar no dedo. De colocar no dedo. Com que letrinha aqui é o anel? É com... A... Bom dia, minha gente. Seja todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E por aqui a gente está no clima de volta às aulas. A gente tinha dado uma pausa aí para as crianças descansarem. E hoje a gente finalmente está voltando. Como vocês podem ver, ó, eu imprimi várias atividades para a Ana e encadernei. Já para ela começar a fazer algumas atividades para ir conhecendo as letrinhas, né? Por que eu resolvi encadernar? Porque geralmente ela fazia as atividades, ficava todas soltas, né? Ficavam soltas pela casa. E aí depois acabava perdendo e indo parar para o lixo. Então eu resolvi encadernar as atividades dela para poder deixar elas guardadinhas de recordação aí nessa fase de pré-alfabetização, tá? E nós estamos seguindo. Ela está aqui recortando. O recorte dela está bem bom. Ela tem três aninhos. Olha só que bonitinho, ó. Olha que bonitinho, tá o recorte da Ana. Olha, gente. Está conseguindo recortar bem. Eu não recorto desse jeito. Eu recorto sempre como, mãe. Eu recorto sempre. E amanhã. Eu recorto sempre. Eu recorto sempre. Eu recorto sempre. Olha mãe, olha. Que lindo. Isso, Caleb, muito bem. Se disser assim eu faço um risco, eu tenho que jogar. Olha, é uma palavra pequena, é grande, então tem que fazer a letra pequena. Como é usar? Mãe, agora eu gosto de ir em cima. Guardo, olha o da Ana, que lindo que ficou, ela recortou e colou sozinha, né Ana? Sim, né? Vamos para a próxima? Sim. Essa daqui, ó. Então vamos lá. Você vai escrever. Mãe, olha. Isso, Ana, vai no próximo. Muito bem. E aqui, a mesma coisa? Mesma coisa. Muito bem, Ana. Isso, vai fazendo com todos, tá? Tá lindo demais. Tem que fazer no pontinho, tá bom? E aqui você tá escrevendo o que eles estão fazendo. Hum, vamos corrigir essa ortografia aqui, hein? Comendo. Por exemplo, não é correndo, nadando, voando, ó. É ando. Então é correndo, do. É o D e o O. D e o O. A gente fala errado. É correndo, nadando. Bem, como vocês viram, a gente iniciou hoje a pré-alfabetização da Ana, porque a Ana tem muito interesse em fazer atividade, em aprender. Como vocês já viram nos vlogs anteriores, né, eu cheguei a comentar que eu não gostaria de iniciar a alfabetização dela cedo, né, porque eu acho que a criança tem que ter uma maturidade, fica mais fácil pra gente trabalhar com uma criança que tem um pouco mais de maturidade. Porém, a Ana tem bastante interesse. Enquanto eu tô ensinando o Caleb, ela sempre fica disputando atenção, sabe? Ela fica querendo que eu dê atenção pra ela também, que eu ensine ela também. E aí acaba gerando bastante conflito. Então por isso eu resolvi já iniciar a pré-alfabetização dela sem nenhum tipo de pressão, se ela não aprender tudo bem, né, pra que ela tenha uma ocupação e também ela sinta que ela também pode estudar, né, que ela também, vamos dizer assim, de certa forma é importante como irmão. E ela leva a sério mesmo a situação. A pré-alfabetização a gente começa de uma maneira bem lúdica, né, o que eu tô começando agora? Apresentando as letrinhas do alfabeto, comecei pelas vogais, né, hoje foi o dia do A, ela já tinha familiaridade com as vogais, tá? Eu já tinha mostrado pra elas vogais, já tinha dado atividades anteriores aí com vogais. E agora eu tô continuando, né, agora eu vou seguir de uma maneira um pouco mais sistemática todos os dias. Pra acontecer a alfabetização, pré-alfabetização, o que seja, a gente precisa de constância. A gente não pode mostrar a letra A hoje e depois de uma semana e mostrar a letra E. Então a gente tem que fazer isso todos os dias, né, pra que de fato a criança aprenda. E a gente começou, então, vamos dizer que de uma forma mais sistematizada hoje. Agora, materiais, eu não comprei nenhum material específico para pré-alfabetização. Eu tinha aqui em casa um material, não sei se vocês chegaram a ver, que eu já tinha algum tempo já de atividade extra, assim, que é do A de abelha. Eles têm bastante atividades pra alfabetização de crianças, né, então eu comecei a usar o material deles e complemento, geralmente, com uma brincadeira ou com um desenho pra ela colorir, né, que ajuda também na coordenação motora. Muito bem! Cadê o outro A? Tem que ser em volta, né? Isso! Vai em volta dele. Tá bom! Qual o outro A? Tem mais um, vamos procurar? Sim! Ah, você encontrou! Muito bem! A dia! Agora a Ana tá colorindo. É a dia! A dia! De adiar. Por exemplo, ah, eu marquei uma reunião com você. Ah, mas eu preciso adiar. Adiar é como se fosse cancelar. Ah, e vamos adiar nossa reunião? Vamos marcar pra outro dia? Adiar. Isso é adiar. Por exemplo, você pode falar assim, vamos adiar a aula? Giló. 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 Eu não... Que letra é Giló? Eu não... Qual é a letra que faz esse som? Giló. Ah, eu não vi esse nome. Carol. Eu não vi esse nome. O que eu percebi da Ana é que ela tem uma boa coordenação motora. Tanto é que hoje foi a primeira vez que ela fez, vamos dizer, uma caligrafia aí, né? Pra conhecer o desenho da letra e ela foi muito bem. Tanto é o recorte, ela recorta bem, ela tá pintando cada dia melhor. Então, a coordenação motora da Ana é um pouco mais aguçada. A do Caleb já é um pouquinho menor, mas o Caleb já tem facilidade com leitura, né? Com raciocínio. E agora, ó, a Ana tá aqui... Ai, eu tô meleosa! Sim! Tá brincando de massinha, né, Ana? Tá fazendo a letra A. Cada criança tem suas peculiaridades, então cada criança vai ser bom, muito bom em alguma coisa e nem tão bom em outra e tá tudo certo, não tem nenhum problema, né? Essa comparação que eu fiz não é uma comparação pra que o Caleb seja igual a Ana, mas é uma comparação pra dizer, olha, cada um é diferente, cada um vai aprender de um jeito, cada um vai ter seus pontos fortes, seus pontos fracos e a gente vai trabalhando aí em cima das qualidades e dos defeitos. O Caleb agora tá fazendo aqui uma caligrafia. A Ana já tá aqui brincando, brincou de massinha, né, Aninha? E tava brincando agora ali com um brinquedinho e a gente vai dando seguimento, fica aí pra vocês acompanharem o nosso processo aí de estudos em casa. Bom, se você assistiu o meu vídeo aí que saiu na segunda-feira sobre como eu faço o planejamento das aulas, você viu que eu fiz um caderninho de reforço pro Caleb, porque o Caleb tem alguma dificuldade ainda com caligrafia e a leitura ainda não é fluente. Pensando nisso, eu fiz um caderno de reforço pra reforçar essas duas dificuldades dele, né, e também pra gente revisar algumas coisas que a gente já estudou. Então a gente vai começar esse caderninho hoje e você também já vai ver como que ficou e como que a gente vai usar ele aí. O caderno vai exigir dele uma leitura em voz alta, responder algumas questõezinhas bem simples de compreensão de texto e algumas atividades aí que eu desenvolvi também e vocês vão ver. Então eu coloco a data aqui, bonitinha, hoje é dia 23. E aí você vai ler o poema. Vamos lá. Carolina, o colo de Carolina, o colo de Carolina, o colo de Caos. Música Agora você vai procurar no dicionário uma palavra do texto que você não conhece. Dá uma olhada no texto, uma palavra que você não sabe o significado dela. Música Então gente, agora a gente vai replantar a salsinha e a cebolinha, porque não brotaram, tá? Todas as outras brotaram, tá vendo? Teve algumas que demorou bastante, tipo, a pimenta demorou, mas a que mais demorou foi a daminha da noite, ainda não colei a foto. A gente vai replantar elas, tá? Então tô indo aqui fora, ó, tá bem pequenininha aqui, a menina. Música Ó, olha a capuchinha como tá, grande. Aqui é o moranguinho, ó, gente. O moranguinho tá bem bonitinho. Aqui tem mais um moranguinho. Mãe, vamos pegar a teobolinha. Calma aí, a mamãe tá com tudo aqui na mão. Ó, aqui tá o tomatinho, pimenta, manjericão. E agora o calado vai plantando. Isso, ó, e a Ana vai jogar água. Obrigada. Isso. E eu... Eu... Pera, Ana, não precisa plantar ainda, não. Pera, dá uma por mão. Dá uma por mão. Coloca lá, Ana, deixa ela pôr. Não, eu posso. Depois você põe a outra, Ana. Pronto. Agora fecha. Pera, você vai, tem outras pra plantar ainda. Bom, gente, agora já estamos no pós-almoço. Todo mundo já almoçou, já finalizamos o estudo da parte da manhã. E eu esqueci de mostrar pra vocês o caderninho de reforço do Caleb. Eu vou mostrar bem rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade legal aí com as crianças, que vai ser a slime. Então, aqui, ó, ele colocou a data, né, bonitinho. Ligou as palavras, a imagem. Conseguiu ler na letra cursiva. Na minha época a gente falava a letra de mão. Vocês falavam assim também? Não respondam aí. E aí, aqui, ó, ele respondeu as questões, né, as perguntas. Eu deixei responder mesmo em letra de forma. Porque ainda a gente não pegou muito firme em escrever palavras com a letra cursiva. Ele tá aprendendo letra a letra, né. E aí, foi isso, né, as questões foram essas. E aí, aqui no final, ele fez o colar de Carolina, né, que a gente estudou. Foi legal que a gente pesquisou também uma palavra que ele não sabia, corada. E aí, eu fiz toda a interpretação do texto, explicando pra ele, né, como se interpretar o texto. Porque ele ainda, ele não tem maturidade pra interpretar um texto sozinho, né. Mas eu já vou mostrando pra ele o caminho. Carolina, né, na descrição do poema, ela era uma menina branquinha. Que tava usando um colar mais colorido. E que esse colar deixava ela mais corada. E que ele refletia lá nas colunas da colina, né, e tal. Então, esse tipo de interpretação, ele não consegue ter assim, né. Até porque a leitura fluente ainda não tá acontecendo. Mas, eu já tô levando ele por esse caminho. Então, ele leu sozinho, depois eu li com ele. E depois eu expliquei pra ele o que significava aquelas palavras, né. E aquele sentido das palavras ali no poema. Outra coisa que eu vou fazer slime. A gente tem cola. Esse. A borbolicada. Esse. Ana, não amor. Tá tudo frio, corante. Corante. Tá vendo? Corante. Sujou aí, ó. Sujou a minha mão, como tá. Então, vamos lá. Vou pôr um pouco de cola aqui pra você. Não tem muita receita, não, tá? É um... Um... Calminho. Deixa eu ver. Vamos pôr um pouco pra Ana também. Olha, que legal. Calma aí que eu vou pôr o corante pra vocês, porque... Deu um peito. Deu um peito. A gente vai pôr na água boricada aos poucos, tá? Pra ver se vai chegando no ponto. Ainda não vale pôr água. Vale. Tomara que tá certo, porque é toda cola que a gente tem. Vou pegar o corante. A minha mão já tá toda suja. Minha também. Esse aqui, eu acho que ele é azul. Vamos ver. É, a gente vai pôr só um pouquinho. Valeu já tá, ó, ficando todo azul. Tá bonito. Agora vamos ver da Ana. Da Ana, a mamãe não tem rosa, não, tá? Não. Vamos ver que cor que é essa aqui, Ana. Vamos ver que cor vai ficar. É violeta. Tá ficando lindo. Olha o da Ana. Olha o meu. Coloca um pouco desse por mim. Não deu. O porco do céu também que eu acabei colocando tudo da Ana. Coloca tudo. Pra mim. Foi tudo. Vamos mexer no camão? Vai ser melhor? Vamos ver. Dá uma mexida com a colher. Olha, já ficou bem elástica. Que legal. Olha a minha. Joguinha. Aê. Vamos tirar aqui, ó. Mexe com a mão. Isso, ó lá. Estica. Mas não tá. Olha, tá minha. Tá grudenta. Tá grudenta. Tem que misturar a água nela pra ela não ficar. Deixa eu te ajudar. Ó, a gente tem que pegar aqui a água, ó. E fazer ela pegar mais dessa água. Tá vendo, Colada? Ela tem que absorver a água, ó. Ó, aqui já... O ponto já melhorou aqui. Olha, tá melhorando. Isso. Faz ela pegar, beber dessa água. Deixa eu te ver. Isso, vamos fazer ela beber da água, ó. Olha aqui. Ela não ficar grudenta. Estica. Isso. Mãe. Pera aí, deixa a mamãe ver sua. É sua. A mamãe não vai pegar pra mamãe, tá? Deixa a mamãe ver como ela tá. Ó, a da Ana já tá boa. Massinha do Caleb, olha a da Ana. Slime. Olha. Que linda. Mãe. Tá boa, eu vou ganhar um pop. Uau, vocês fizeram uma slime linda. Deu pra fazer uma bolha, olha. Mais louco. Olha. Faz um barulhinho, né? E aí, tá legal? Sim. Deu certo esse slime. Uma belezinha. Achei fácil, tava com medo. Tava com medo de fazer, mas... Acabou dando tudo certo. E a gente usou só um vidrinho desse daqui, ó. Pra fazer slime pros dois. Então é bem econômico, bem baratinho mesmo, sai. Mãe. Olha. Dá pra se ficar muito. Olha, olha. Quanto tá na minha slime. Uau. Vou fazer uma bolha, que é presente. Porque você vai ter um mês, uma corona, pra fazer uma slime, muna. Bom, gente, como vocês viram, deu super certo a slime. Eu tava um pouco com receio, né? De fazer e dar errado. Mas foi bem simples. A gente colocou um tanto de cola ali, misturou corante. E foi colocando a água boricada com o... Nossa, me deu branco agora. Com o... O que que a mamãe colocou junto com a água boricada? Bicarbonato. Então, aí eu fui colocando a água boricada, que já tava misturada com bicarbonato, aos poucos. E aí, a cola foi ficando nessa textura aí gelatinosa. E eu achei super legal. Foi super econômico. Eu paguei cinco reais em um vidrinho de água boricada. E deu pra fazer slime pros dois. E ficou um aí pra fazer numa próxima vez. E agora, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui. Vocês acompanharam aí um pouquinho da nossa parte da manhã de estudos. Acompanharam aí a pré-alfabetização da Ana, o início. E sigam a gente aqui no canal, por favor, pra vocês continuarem acompanhando a nossa rotina de estudos aí com as crianças e as atividades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Foi um prazer ter vocês até aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like. E a gente vai se ver num próximo vídeo. Fui! Fui!